Junatas Kep, o número 1 de Recife Eu te attaco Mas aqui, baby, língua, eu te attaco Quer pica com o UDF E a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele faz da linguinha Tu tira a calcinha, ele faz da linguinha É só linguatão, é só linguadinha Ficou na xereca pra deixar ela molhadinha Essa língua tá, essa línguadinha Igual na shereca pra deixar ela molhadinha Essa língua, nem, 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 nem Igual na shereca pra deixar ela molhadinha Igual na shereca pra deixar, deixar, deixar Olha só deixa ela molhadinha Ele passa a linguinha, molhadinha, molhadinha Ele passa a linguinha E mc mari, abra a bar da cudaria Cuide aqui É, o cara É o balacão da linha Quer ouvir de novo, dá o PPG E bate, 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 dá um estroda Fica com a bichinha, todo empolgado Botei a minha beca e bolei um baseado Quer língua, eu te dou, bebê você merece Quer língua, eu te dou, bebê você merece E são pintão, coloca a calcinha de lado Eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que bebê língua, eu te taco Mas é que bebê língua, eu te taco Quer ficar com o bebê, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só língua, tá, essa língua dinha Fica com a naxereca pra deixa ela molhadinha É só língua, tá, essa língua dinha Fica com a naxereca pra deixa ela molhadinha É só língua, 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 língua Fica com a naxereca pra deixa ela molhadinha Fica com a naxereca pra deixa, 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 deixa Olha, deixa ela molhadinha, ele passa a linguinha Molhadinha, molhadinha, ele passa a linguinha Tem esse marido, abra a barra da putaria Cuidei aqui O cara É o bala Junatas Kep, o número 1 de Recife